Aí tu olha pro lado, aí tu olha pro lado e não consegue enxergar aquele teu amigo das antiga, que gritava gol junto contigo, aquele que ia pro Maracanã junto contigo, que ia pro futebol domingo de manhã. Hã? Eu faço umas músicas, que é o mesmo emoção, mas eu não sei de onde que eu tiro isso. Neto, dá uma machucada aí, senão eu vou vacilar. Dá um abraço no amigo que tá do teu lado e diz assim pra ele. Dá um abraço no amigo que tá do teu lado e diz assim pra ele. Tá proibido de morrer. Caralho, neguinho. Só quem tem de saudade, neguinho.